E no vídeo de hoje, o ritual é para a deusa Hecate. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que todos bem, com saúde. No vídeo de hoje, eu trago aqui um ritual de cura de todos os males para a nossa rainha, a nossa deusa Hecate. Você pode fazer esse ritual na lua minguante, na lua nova ou na lua negra, ok? Muito simples, gente. Fácil e eficaz. Vamos lá? Para o ritual, nós vamos precisar de uma vela roxa, tá? Quando eu falo roxa, é roxa, tá, pessoal? Não lilás nem violeta. Uma vela totalmente roxa, uma vela palito. Vamos precisar aí também de louro, tá? Louro seco, eu estou usando, mas você pode usar a erva fresca também. Um pires com um pouquinho de sal, se você tiver aí o seu sal negro. Se você não tem, nós temos um vídeo aqui no canal ensinando como fazer o seu próprio sal negro. Caso você tenha, utilize. Se você não tiver, pode ser sal grosso comum ou sal refinado também, sal de cozinha. Uma cebola cortada ao meio. Um pedido com o nome da pessoa doente, tá? Você faz um pedido no papel e coloca o nome da pessoa, a data de nascimento. Se for para você, o pedido também, a data de nascimento, o seu nome completo. E uma oferenda à deusa, tá? Aqui eu estou colocando cabeças de alho, mas você pode estar ofertando aquilo que você já está acostumado a oferecer à deusa Écate. Caso você nunca tenha feito um ritual a ela, mas quer fazer esse ritual, você pode estar oferecendo aí cabeças de alho, pães de cebola, uma taça de leite, uma taça com água, azeite, mel, uma taça de vinho. São oferendas aí também muito bem-vindas à deusa Écate. Aqui eu estou utilizando um incenso, tá? Eu montei um altarzinho aqui para ela. Esse incenso é de alecrim e nós vamos utilizar também para o nosso ritual um olhinho aí consagrado à deusa Écate. Caso você não tenha o óleo consagrado, utilize aí um óleo de banimento, tá? Que aqui é para expurgar, banir aí as doenças e as enfermidades, ok? Então eu estou utilizando aqui um óleo que eu tenho consagrado à deusa Écate. Você pode usar óleo de olíbano, pátio chuli, você pode utilizar alecrim, entre outros óleos aí de banimento. Vamos lá? Gente, ó, muito simples, tá? Abram um círculo mágico, caso você já tenha a prática de abrir o círculo. Então abrir o círculo mágico, invocar a presença da deusa, fazer aí as afirmações que eu vou deixar no final do vídeo, que faz parte do ritual, tá? Caso você não tenha como abrir o círculo, não tem problema. Façam aí na frente, à frente do altarzinho de vocês. Ah, Isa, mas eu não tenho um altar à deusa Écate. Não tem problema, monte um altar da sua intuição, tá? Siga a sua intuição. À deusa Écate ofertando aí os itens que ela gosta, tá? Então aqui, gente, ó, um pires com um sal. Fiz uma caminha de sal aqui, ó, tá vendo? Eu tô utilizando sal refinado, tá? Uma caminha aqui de sal. Cortei a minha cebola ao meio e o pedido eu vou colocar dentro da cebola. Então assim, ó, abri um pouquinho, não precisa colocar até o fim, pra ficar assim mesmo, ó, dessa forma um pouco pra fora. Num outro pires, num outro pratinho, eu coloquei as folhas de louro seca que eu tô utilizando aqui, tá? Na minha vela, eu não estou aqui fazendo pra nenhum epíteto de Écate, tá? Estou oferecendo a Écate, não tô utilizando nenhum epíteto, mas você pode tá aí utilizando algum epíteto a ela, tá? Então sigam aí também a intuição de vocês. Eu escrevi na minha vela, da base para o pavio, a cura de todos os males, tá? Físicos ou espirituais. Porque este ritual, ele não é só pra doença, mas sim também pra eliminar qualquer carga negativa que você sente aí que tem no seu corpo físico. Então tem dias que a gente tá bem cansado, tem dias que a gente tá com dor nas costas, não dorme direito e você sabe aí que não é tão físico, mas sim espiritual, que acaba pegando, atingindo aí a matéria, tá? Então esse ritual também serve pra eliminar esse tipo de energia nociva. Então feito isso, num pratinho, o meu salme, a cebola e o meu pedido, com o nome e a data de nascimento, tá? A minha vela escrita, a cura de todos os males, da base para o pavio, perdão, eu vou pegar o meu óleo e vou untar a minha vela, tá? Isso depois que eu abri o círculo, que eu invoquei a presença da deusa, que eu chamei os quadranços, os quatro elementos da natureza, aí sim eu vou fazer o meu ritual, tá? Então ó, untando, eu vou pedindo a deusa Eca, Tita, você pode fazer as orações que você tá acostumado a fazer a deusa, ou faz as afirmações que eu vou deixar aqui no final, que aliás esse ritual vai muito bem com as afirmações que eu vou deixar, mas aí fica a critério de vocês, tá? Então ó, untou a vela, untei bem, mentalizei, aí meditei, pedi a conexão da deusa, fiz os meus pedidos, eu vou acender nesse outro prato, que em volta eu coloquei louro seco, tá gente? Aqui ó, tudo é um ritual, então quando você colocar o louro seco no seu outro pratinho, coloquem aí no sentido horário, tá? E não no sentido anti-horário, coloquem no sentido horário, pedindo a ela aí a proteção, tá? Pra que traga a saúde e a energia aí que você tanto precisa, tanto pro seu lado físico, como pro seu lado espiritual. Eu vou acender, vou colocar no círculo de louro seco, tá? Vou fazer aí as afirmações que eu vou deixar aqui no final do vídeo, ou você pode fazer alguma invocação, evocação que você está acostumado a fazer pra deusa, tá? Elevem o pensamento, peçam a ela com as palavras de vocês e deixa a vela queimar até o final, tá? Fecha o círculo e deixa a vela queimando até o fim, ok? Nesse meio tempo, dentro do próprio círculo, quando você já fez o seu ritual, você medita pra deusa, converse com ela, conte os seus problemas, as suas dificuldades, tá? A deusa Hecate é uma deusa que gosta que os seus devotos estejam sempre presentes. A gente nunca deve, aí é uma dica, tá? Pedir as coisas aos deuses somente quando estamos necessitados. Então, se vocês querem uma conexão maior com a deusa Hecate ou qualquer outro deus, nós não podemos fazer como aquelas pessoas que tem o deus e a deusa ali, mas só invocam, evocam na hora da necessidade. Então, aí fica mais difícil pra você ter aquela relação, aquela conexão boa com o deus ou com a deusa. Então, uma dica que eu dou é sempre, quando eu digo sempre, todos os dias, aí um tempinho, tira um tempinho pra você meditar, pra você acender um incenso, uma vela, conversar com a deusa. Com certeza, cada vez mais, você vai trazer essa deusa pra perto de você, tá? E a deusa Hecate, ela é uma deusa que está muito presente pra aqueles devotos que realmente têm essa conexão com ela. Então, busquem a deusa não só na hora de necessidade, mas sempre, todos os dias. Muita gente pergunta, como eu faço pra ter ali uma relação maior com a deusa? Desse jeito. Primeiramente, estudando, pesquisando, indo atrás realmente. Se você ouviu o chamado da deusa e você quer manter uma relação com ela, então você busca todo esse conhecimento e começa a praticar. Se todos os dias, um pouquinho que seja, você fizer essa meditação, essa oferenda de um incenso, de conversar com a deusa, de chamá-la pra perto de você, eu não tenho dúvida que você vai sentir no seu dia a dia uma conexão muito maior com ela. Gente, o ritual é esse, tá? Façam aí numa lua minguante nova ou lua negra. Vocês podem também aí, pra potencializar a magia, tomar um banho, tá? Um banho de banimento, então um banho de louro, um banho de alecrim. Casa muito bem com esse tipo de ritual, que assim você já se limpa energeticamente, libe o seu espaço sagrado, use um dia pra que você faça aí o ritual à deusa num lugar tranquilo, calmo, sem interrupções. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, tá? Compartilhar esse vídeo se você gostou, ativem o sininho pra receber todas as notificações, deem uma passadinha lá no nosso Instagram, arroba velha arte da bruxaria, tô sempre colocando conteúdos muito bacanas lá, muito bacanas lá. Se vocês gostaram, então comentem aqui, deem sugestões também pra outros rituais, pra outros vídeos aqui do canal. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo.